Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a decoração de seis modelos diferentes de bento cake pro dia dos namorados. Então acompanha o passo a passo aí, olha, eu vou fazer os desenhos, tá? E vou explicando pra vocês. Esse primeiro aqui eu tô desenhando o casalzinho, o menino e a menina, dois flork, né, no caso. Eu tô usando o bico número 1, é o bico bem fininho, tá? O bico perlé número 1. Pra poder escrever e sair bem fininho as letrinhas e o desenho também, como o bento cake é um bolinho bem pequenininho. Então quanto menor a gente conseguir escrever, vai poder caber maior a frase, né? E essa daqui foi a frase, obrigada por me aturar, não faz mais que sua obrigação. Agora com o bico perlé número 2, que é o mais grossinho um pouquinho, eu faço os coraçõezinhos. Nesse próximo aqui eu vou usar uma letra cursiva, olha, pra mostrar pra vocês. E essa cobertura que eu tô usando na parte preta é brigadeiro com um pouquinho de corante em gel preto. Então é brigadeiro em ponto de bico, tá? Um recheio bem firme, com um pouquinho de corante em gel preto. E aí a gente consegue dar cor mais fácil, né, nessa cobertura. E também ajuda a não manchar, porque a gente vai usar menos corante. Agora pra fazer os coraçõezinhos, eu uso o bico número 2. E essa cobertura dos coraçõezinhos eu tô usando doce de leite, com um pouquinho de corante vermelho também. Esse daqui eu tô começando pelo desenho e olha, dessa vez eu não acelerei a câmera não. Tá na velocidade que eu geralmente faço. Às vezes vocês pensam que é fácil, né, que é rapidinho de fazer. Mas olha, tem que ir com bastante delicadeza, né, ter a precisão nos movimentos. E repara que eu apoio uma mão na outra, olha. O meu dedo ajuda a segurar o meu braço, pra gente ter mais firmeza na hora de fazer o desenho e a escrita também. E aí nesse eu tô usando também o bico perlé número 1, bico bem fininho, pra poder escrever a frase. Fiz o casalzinho de olho fechado ali, se abraçando, tá? E a frase é, amor é um verbo que só dois lábios apaixonados conseguem conjugar. Pra fazer essa parte dos coraçõezinhos, olha, a gente faz uma gotinha de um lado e uma gotinha do outro lado forma o coraçãozinho. São duas gotinhas. Agora aqui começando pelo desenho desse, esse é aquele que os bonequinhos estão brigando. E aí tem um deitadinho, então, e um em pé dando soquinho nele. A gente faz o bracinho aqui, olha. E a frase desse eu vou escrever com letra palito, letra de forma. Essa parte agora do te amo eu tô escrevendo com o bico número 2 e, olha, dá pra perceber bastante a diferença. Como a escrita com o número 2 fica mais grossinha e com o bico número 1 fica mais fininho, dá pra escrever melhor, não é? Agora esse daqui vai ser só com uma frase, não vai ter o desenho do bonequinho, não. E eu tô usando várias letras diferentes, né, uma em cada bolinho, pra vocês verem, né, a técnica de cada formato de letra como é. E observa também que de vez em quando eu dou uma limpadinha no bico, eu passo o dedo, né, pra tirar o excesso que fica agarrado no bico e a gente conseguir fazer a escrita melhor. A frase desse vai ser, você é como o Google, tudo que procura encontra em você. E a parte do Google ali ficou em branco porque a gente vai fazer coloridinho, com as cores da fonte mesmo. Colocando uns coraçõezinhos aqui pra completar. E olha, essa parte da pintura, aliás, essa parte da escrita do Google, eu tô fazendo com pintura. Tô usando o pincel e o corante em gel. Mas você também pode usar o bico, tá? Faz a letrinha de cada cor aí, faz um pouquinho de cobertura de cada cor, põe no saquinho e escreve com o bico. Mas, assim, fazer um pouquinho a toa de cobertura só pra escrever, então eu prefiro pintar. Mas aí fica da preferência de vocês. E agora esse bentô aqui vai ser com um casalzinho. E a gente vai escrever a frase de feliz dia dos namorados. Porque sempre tem alguém, né, que é mais sem gracinha, que não tem nada pra escrever. Então vai escrever só feliz dia dos namorados mesmo. E olha, são várias ideias pra vocês lucrarem, tá, nesse dia dos namorados. Porque, com certeza, bentôcake vai ser uma coisa muito pedido. Um produto muito pedido em todas as confeitarias, tenho certeza. Dá pra montar a cesta com bentôcake, caixa de festa na caixa, né? Então montem os kits aí, ou vendam também só o bentôcake mesmo. Pode apostar que bentôcake pro dia dos namorados vai vender bastante. E olha, são esses que a gente fez. Seis modelos diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu curtir aí nesse vídeo. E obrigada a todos! E aí E aí